Música Fortes chuvas atingiram a megacidade da Turgia, causando inundações repentinas. Uma grande tromba d'água pode ser vista sobre o lago, quando fortes chuvas e tempestades de granizo atingiram Istambul, inundando as ruas. Muitos veículos e pedestres ficaram presos em um deslizamento de terra que ocorreu na parte europeia da cidade, causando danos extensos. Música Após a chuva, ventos fortes varreram a cidade, soprando aos telhados de alguns edifícios e derrubando várias árvores. A eletricidade caiu em vários bairros. Música Pelo menos outros cinco distritos também foram afetados pela tempestade. Música Enchentes causadas por chuvas torrenciais também atingiram a cidade de Questel, na província vizinha de Bursa, tirando a vida de cinco pessoas. Música As águas do dilúvio jorraram da montanha como um riacho, levando rochas que atingiram o distrito de Questel, em Bursa, fazendo com que vários veículos e tratores fossem arrastados pela água. Música No distrito de Enserir, as fortes chuvas e granizo inundaram as áreas agrícolas. Campos agrícolas, perda de estradas e infraestrutura foram relatados em vários distritos. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Amém.